Bom dia galera, tudo bem? Estamos aqui no desafio do 21 Vídeo, meu nome é André Aparecido, tenho 28 anos Hoje eu vou falar um pouco de determinação, foco e pelos objetivos que você não pode desistir e continuar sempre Há praticamente 3 anos atrás, 3 anos e 2 meses Eu tinha acabado de me separar, eu era casado, tenho uma filha com outra mulher E daí eu me separei e voltei para a casa dos meus pais Na casa de um grande amigo meu, conversando e assim, houve uma discussão entre eu e ela Onde ela acabou envolvendo minha mãe, minha mãe sem saber do fato ocorrido acabou ouvindo ela e acreditando nela E aí eu e ela iniciamos uma discussão muito forte e onde desencadeou em várias coisas Como por exemplo, após eu discutir com a minha mãe, minha irmã entrar na conversa Eu não falo com a minha irmã há 7 anos, isso é um problema aqui de religião Que eu vou citar em outra ocasião E eu não falo com a minha irmã há 7 anos e aí ela estava quente e eu também estava nervoso E aí acabamos entendendo, tinha uma água fervendo no fogão Meu pai ia fazer café e o que ela fez com a água? Pegou a água e jogou em mim Daí eu agredi ela E foi uma coisa, é triste né, contar Mas foi o que aconteceu comigo Tive queimadura do terceiro grau, não sabia que água quente dava queimadura do terceiro grau E aí aconteceu isso comigo Minha mãe nesse mesmo dia me expulsou de casa Ficou a favor dela É claro que quando ela jogou água eu revidei e agredi Não tive muito o que fazer né, cada ação gera uma reação E foi a reação que eu tive naquele momento Aí por esse motivo de eu ter agredido ela, minha mãe me expulsou de casa Tive que sair de lá Naquele momento eu saí tranquilo Falei, tá, beleza, xingando ela e tal, beleza Quando eu cheguei na rua, meu braço não conseguia mais mexer ele Na parte interna, porque eu levantei assim o braço pra defender o rosto E pegou aqui na axila né, um pouco aqui no queixo, na parte do rosto E... E daí eu fui pra casa de um grande amigo meu E aí ele chegou lá, eu cheguei lá e ele falou E aí, você tá bem? Eu falei não, minha irmã jogou água quente em mim Aí comecei a tirar roupa e tava muito frio no dia Né, eu lembro quando fosse hoje, dia 21 de junho 21 de junho de 2016 Tava muito frio, daí o que aconteceu? Ele falou, entre debaixo do chuveiro Que aí a água vai amenizar um pouco a dor e a pintura Eu entrei, mas na hora deu uma amenizada Mas não adiantava, tivemos aqui no médico Com o automédico O médico, meu primo né, me levou no médico Aí eu fui, ele tirou, aí fez uma bolha enorme E aí tomei vários remédios lá, fortes, até morfina Porque tava uma dor muito forte Morfina procuraram com uma outra coisa lá, que eu não lembro agora E daí, falei, tá aí agora, não tem pra onde ir, velho Aí ele falou, meu, você não tá sozinho Vamos que você mora comigo lá em casa lá, também se parei E aí, mora comigo Falei, beleza, aí pedi pro meu pai pegar minhas roupas Aí mudei pra casa do amigo meu Fiquei morando com ele lá dois meses Tava tudo bem assim, eu melhorando assim Porque durante esses dois meses Eu chorava um dia sim, um dia não Por quê? Porque eu tinha que fazer tratamento, né Entre a queimadura Aí um dia sim, um dia não Tinha que fazer raspagem, limpar, tal Um processo muito doloroso Mas graças a Deus consegui Melhorando, né Entrei em depressão Porque assim, tudo tava dando errado Sabe Caramba, e agora, por que Deus comigo isso? Acabei de me separar, longe da minha família Fui expulso de casa Qual o intuito, qual o intuito Do que o propósito do Senhor tem pra minha vida Porque não tô conseguindo entender, não tô conseguindo enxergar E daí, com o passar de dois meses na casa do meu amigo A avó dele pediu pra mim sair Porque falou que não dava pra ele ajudar Já que ela que ajudava ele Então eu tive que sair de lá Não tinha pra onde ir de novo Daí meu pai conseguiu conversar com a vizinha lá E a vizinha tem umas casas lá Que tá meio que abandonadas Daí falou, meu Se você pagar a dívida que tem no terreno aí de água aí Eu acho que tinha 3 mil reais Você pode ficar aí um tempo determinado É claro que quando eu vender o terreno Você vai ter que sair Aí eu falei, tá bom, tranquilo Aí entrei Aí entrei e as coisas começaram a mudar Na verdade já mudaram antes Uma conversa que eu tive com um amigo meu Ele falou, meu, tá passando por tudo isso Vai estudar, vai fazer a faculdade As coisas vão acontecer Fica tranquilo Aí a gente não fica, né? Mas... Aí fui, dei ensino a faculdade Aí eu tava lá tranquilo Aí meu patrão Meu patrão não, meu supervisor pediu pra ele me escolher Ou trampou a faculdade Escolhi a faculdade Ele me mandou embora por uma semana Pensa Eu morando sozinho numa casa Fui demitido Fazendo a faculdade Pagando pensão Falei, velho, e agora? Ficou uma semana, arrumei outro emprego Olha como que é Deus E aí eu fui indo, fui indo, não desistindo Sempre continuando E é uma história que, assim Se eu for contar todos os detalhes O vídeo vai ficar muito extenso Então Uma coisa que é assim Deus sempre coloca as pessoas Pra te ajudar No momento que você Nunca imagina que iria Alguém aparecer pra te ajudar E as vezes pessoas que você nem espera Por exemplo Eu esperava qualquer um Menos o meu amigo Tata Por quê? Porque eu sei da dificuldade que ele tem Eu sei dos problemas que ele passa E eu não esperava isso dele Me surpreendeu Eu fiquei muito feliz E assim Não dá pra comprar todos os detalhes Mas eu queria compartilhar isso com vocês Espero que vocês gostem E tenha uma ótima tarde Fiquem com Deus Até mais Beijo, tchau